sempre é Pedro, observa aqui, eu entendo que os discípulos tinham dúvidas quanto a isso, tem coisas que as pessoas tem medo de perguntar para o líder, eu imagino que um olha para o outro e diz assim, Tiago, e aí Tiago, João vai lá, não, não vai tu Pedro, tu quis sempre tomar frente, pergunta para ele, mas a gente quer saber, Tiago sabe porquê, porque eu discuti com um camarada ali, rapaz, e eu já perdoei ele seis vezes, seis, está indo para a sétima vez, eu quero que tu pergunte para ele, se é só sete, pergunta lá, João vai lá e pergunta, não, eu não vou, não, vai Pedro, Pedro vai lá, Pedro tem coragem, aí Pedro vai devagarzinho, se aproximando dele, observa, e disse, Senhor, imagina o Senhor, pois não, Pedro, quantas vezes pecará meu irmão contra a mim, e eu lhe perdoarei, até sete, até sete, imagina nesse momento, os discípulos, tudo com a orelha em pé, agora nós tira dúvida, observa que Pedro está perguntando, é, a respeito de quando o irmão pecar contra ele, é contra nós, quando é que uma pessoa peca contra nós, é uma advência, é uma discórdia, é uma contenda, é uma perseguição, é um levante, é uma indiferença, é essas, essas questões, isoladas que acontecem, porque tem gente que pensa, que o crente peca, contra Deus, contra o Espírito de Deus, e o crente tem que ir pedir perdão para ele, você já observou que quando alguém peca, o povo mais quer matar do que ajudar, é porque acha que a pessoa tem que se submeter a ele, tem que se submeter a ela, pecou contra Deus, só Deus, tem poder, de perdoar pecados, contra Deus, contra o Espírito de Deus, agora, pecar entre um ao outro, o resolver da situação, é entre a pessoa, quantos estão me ouvindo, digam amém, então Pedro pergunta, é até sete senhor, aí Jesus lhes disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes, vocês ouviram aí, o que Jesus falou, quer que eu pergunte mais alguma coisa, e agora, foi seis, não foi, está perto ou está longe, está longe,